de Janeiro, porque a justiça mandou soltar aqueles donos, os tutores dos pitbulls que atacaram a escritora Rosiana Murray em Saquarema, no Rio de Janeiro. O trio de tutores estava preso preventivamente e aí fica tudo explicado como a lei favorece essa galera, né? Por isso que os tutores irresponsáveis seguem comentando crimes desse tipo, transformando completamente vidas, porque no caso da Rosiana ela perdeu um braço, ainda está internada, está se recuperando, mas foi um milagre que ela tenha sobrevivido a esse ataque tão brutal, né? Enfim, eles seguem cometendo crimes porque sabem que nada vai acontecer, que não tem punição praticamente nenhuma. O Pedro Dobal conta os detalhes. Os tutores dos pitbulls que atacaram uma escritora de 73 anos em Saquarema, na região dos Lagos, vão responder ao processo em liberdade. Na decisão desta quarta-feira, a Justiça do Rio substituiu os mandados de prisão preventiva por medidas cautelares, como a perda temporária da tutela dos cães e a proibição de aquisição de outros animais domésticos. Rosiana Murray teve um braço amputado e uma orelha dilacerada durante o ataque dos três pitbulls. O caso aconteceu no dia 5 de abril. A escritora se recupera em um hospital de São Gonçalo, com quadro de saúde estável, mas ainda sem previsão de alta. Ontem, o pitbull também foi flagrado atacando outro cachorro em Olaria, na zona norte do Rio. Nas imagens, é possível ver que o dono do pitbull tem dificuldade para separar os animais. Em seguida, outras pessoas que passavam na via tentam ajudar, e uma delas usa um pedaço de madeira para separar os cachorros. A tutora do animal atacado diz que ele está bem. Em todo o estado do Rio, uma lei determina que cães das raças pitbull, fila, doberman, rottweiler ou aqueles com comportamento agressivo circulem por locais públicos usando focinheira, coleira e acompanhados de um tutor maior de 18 anos. Deixa eu trazer a discussão para o ar. É tão feio assim, é tão inaceitável assim, falar dono do cachorro, porque tutor é uma substituição que não é satisfatória, né? As pessoas não são tutores do cachorro, não são professores do cachorro, são donos. Acho que é por causa do termo tutela, mas eu concordo com você. Eu estava fora aqui do ar com o Megali falando, gente, quando fala tutor, parece que, ó, agora vocês vão, vamos aprender agora sobre biologia e parece que os cachorros... Vamos estudar hoje os dálmatas. Tem uma diferença de termo, quem defende a utilização de tutor é o seguinte, dono é quando você tem propriedade sobre alguma coisa e o tutor tem a ver com amparo, com cuidado e proteção. Então os tutores são aqueles que respondem por aquele animal porque eles têm de amparar, cuidar e proteger. Acho que é mais por aí do que exatamente... A explicação a gente até entende, compreende, mas o termo é... Anos e anos de cães, desde que os lobos foram domesticados, que a gente tem essa relação de carinho e amor, a gente precisa de uma palavra realmente para sugerir ou para implicar que nessa relação há a obrigação de você cuidar do animalzinho? Pois é. A gente tem que mudar a palavra para isso? Porque, na verdade, não é ofender o animal que vai ouvir e falar, ai, ninguém é dono de mim, não é isso. Eu acho que é orientar e conscientizar quem cuida do animal e dizer, olha, você não é dono, porque ele não é uma coisa. Você tem uma responsabilidade, ele é uma vida. É conscientizar a pessoa que tem essa responsabilidade. Eu vou voltar para o dono. Tá. Eu já peço eventuais desculpas aqui ao nosso ouvinte. É por uma questão de facilitação do entendimento mesmo. Isso, isso sim. Isso, sem dúvida. A palavra tutor nessa relação parece que dói no ouvido. Dói. Acho esquisito também. Mas eu entendo a coisa da conscientização. Então pronto. Mas o dono, então, não tem problema nenhum, né? Entre a gente. O dono dos cachorros, ninguém tá sugerindo aqui que o cachorro é uma posse, o cara pode fazer com ele o que quiser. Pode chutar, pode agredir. É o que o Megali tá sugerindo. Você sempre persegue os cachorros e donos cantores. Tá bem implícita ali a relação de carinho, independentemente da palavra. O senhor persegue as palavras e os cães. Em frente, ainda em São Paulo, a namorada do dono do Porsche envolvido no...